Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE apresenta as novas mudanças no sistema Aplique. Contas anuais de governo da Prefeitura de Sinop são analisadas pelo Pleno. Tribunal de Contas de Mato Grosso amplia a auditoria no sistema de radares eletrônicos de Cuiabá. Agora, no TCE Notícias. A Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso apresentou as novas mudanças no Aplique para 2017. O sistema é utilizado para a prestação de contas. Veja os detalhes. A apresentação das mudanças no layout do sistema Aplique foi na Escola Superior de Contas, prédio anexo ao TCE. Servidores de prefeituras do Estado e empresas prestadoras de serviço dos municípios acompanharam a explanação feita pelas Secretarias de Controle Externo e Tecnologia da Informação. Antes de realizar as alterações, o Tribunal de Contas de Mato Grosso abriu espaço para sugestões que possam aperfeiçoar o sistema e realizou mudanças que devem facilitar os trabalhos dos fiscalizados na prestação de contas. Nós publicamos isso no portal e deixamos em audiência durante duas semanas para todos os interessados que pudessem enviar contribuições, participar desse processo. Então, na verdade, foi uma construção coletiva, conjunta. E hoje nós estamos aqui numa reunião para fechar esse documento que será publicado definitivamente amanhã. Cerca de 500 fiscalizados utilizam o sistema informatizado para prestação de contas e todos os anos são realizadas alterações com o objetivo de aperfeiçoar e facilitar o entendimento dos municípios. As empresas prestadoras desenvolvem o software para atender esse sistema de controle contábil, de RH, tributário, recursos humanos, que é para transmitir online essas informações e ter a real transparência. da administração municipal. Roberto é proprietário de uma empresa que presta serviço às prefeituras de Cáceres e Barra do Garças. Esse é o segundo ano que ele vem ao TCE entender as alterações realizadas no Aplique. Houveram algumas mudanças e que os sistemas terão que ser adaptados para que atenda essa nova solicitação. A Secretaria de Controle Externo do Tribunal já pontuou cerca de 40 alterações e com a divulgação das mudanças com antecedência, os fiscalizados terão prazo para se adaptar às mudanças. Na parte de licitações e contratos também nós receberemos documentos digitais e não mais digitalizados. Na parte de RPPS nós teremos também informações mais detalhadas da folha de pagamento, algumas regras de validação muito importantes também que nós estamos criando, regras contábeis, atualização do plano de contas. Enfim, nas diversas áreas da gestão temos várias melhorias, regras, implementações importantes para o controle externo. Este é o último debate com os fiscalizados antes do sistema ser publicado. As mudanças no sistema Aplique são definidas pelo controle externo do tribunal e começam a valer em 2017. A ideia de fazer essa reunião e publicar o layout com a máxima antecedência é que justamente dê tempo, porque isso vai requerer ajustes nos diversos sistemas informatizados, nas rotinas e procedimentos lá no fiscalizado. Então eles terão aí pelo menos dois, três meses para fazer todas essas adaptações e poder encaminhar esses informes, essas cargas que o tribunal exige no prazo adequado para que não haja nenhum tipo de sanção aplicada. E nesta quarta-feira começa o Fórum Municípios e Soluções, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Prefeitos e Vereadores, eleitos e reeleitos este ano, estarão reunidos em Cuiabá até sexta-feira para conhecer, debater e aprimorar políticas públicas de alto impacto social e de sistemas de gestão. Nesta quinta edição, o evento foi ampliado. Na primeira fase, serão realizadas palestras, mesas redondas e debates voltados à transmissão de mandato, cobrindo temas relacionados à administração pública municipal. Já a segunda fase do Fórum será dedicada exclusivamente para as políticas de saúde pública e gestão do setor em nível municipal e estadual. A abertura do evento está marcada para amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Hotel Fazenda Mato Grosso. Contas anuais de governo da Prefeitura de Sinop recebem parecer prévio favorável à aprovação. O processo foi analisado na sessão plenária do TCE, nesta terça-feira. Confira. A Prefeitura de Sinop esteve em 2015 sob a responsabilidade de Juarez Alves da Costa. Na análise do balanço, foi identificada a falha referente ao excesso de gastos com o pessoal somente no primeiro quadrimestre do exercício de 2015. Situação que, segundo o conselheiro relator José Carlos Novelli, cabe recomendação ao Poder Legislativo Municipal. No tocante a essa falha, estou votando no sentido de recomendar ao Poder Legislativo que determine ao chefe do Poder Executivo a abstenção de eventuais nomeações nos casos em que haja excesso de gastos. Também foram identificados que todos os limites constitucionais e legais foram respeitados. Há exemplo dos investimentos na saúde com 31,25% e na educação com 27,55%. O conselheiro relator também destacou a evolução de Sinop no ranking do índice da gestão fiscal dos municípios do estado de Mato Grosso. A respeito do índice de gestão fiscal dos municípios de Mato Grosso, tem se ressalto que a Prefeitura de Sinop alcançou a nota 0,8% que lhe conferiu a atribuição do conceito A, classificado como uma gestão de excelência, confirmando a sua posição no ranking que passou de 14ª para 5ª colocação. Diante dos resultados, o conselheiro relator votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura de Sinop. O Tribunal de Contas de Mato Grosso ampliou a auditoria no sistema de radares eletrônicos instalado no trânsito de Cuiabá. Agora, o trabalho está focado na análise de recursos contra multas. Acompanhe na reportagem. Durante a auditoria no sistema de radares eletrônicos de Cuiabá, novas denúncias chegaram à 5ª SESECS de responsabilidade do conselheiro Sérgio Ricardo. Dessa vez, sobre recursos interpostos contra as multas, cuja análise seria feita sem critérios objetivos e sem fundamentação jurídica. Nós podemos colocar essa questão em duas etapas. No primeiro momento, houve uma denúncia sobre o contrato, a legalidade do contrato e também a destinação dos recursos que foram ingressados através de multas. Esses recursos hoje já chegam a monta, até agosto deste ano, de R$ 26 milhões. E pelo contrato, esses recursos devem obrigatoriamente serem aplicados na melhoria do trânsito do sistema viário de Cuiabá, da cidade de Cuiabá. A segunda denúncia é relativa à questão dos recursos que os cidadãos estão colocando, questionando a multa. A denúncia se traduz no seguinte aspecto, que as decisões desses recursos estão sem critérios objetivos e sem fundamentação jurídico-administrativa. Como essa denúncia foi posterior, ela foi agregada à denúncia anterior, será apenas um relatório da auditoria englobando as duas denúncias para se tomar as medidas e chegar às conclusões que o tribunal terá para poder determinar ou tomar a atitude necessária em relação a essa questão. Nessa segunda etapa de investigação, os auditores do TCE estiveram na Secretaria de Mobilidade Urbana do município, conferindo documentos para avaliar a quantidade de recursos por mês, o tempo para análise de cada um, existência de fundamentação jurídica ou administrativa para negar ou aceitar o recurso, publicidade e transparência nas informações, comunicação ao cidadão para que, se ele é notificado da multa, deve ser notificado também da decisão do recurso, entre outros aspectos. Até o momento, a auditoria apurou que os radares instalados na capital aplicam multa em cinco tipos de enquadramento conforme infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. São elas, parar sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso, avançar no sinal vermelho, transitar na velocidade superior à máxima permitida em até 20%, de 20% a 50% e, por último, transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida. O prazo para a investigação sobre os radares instalados no trânsito e a análise no recurso de multas foi estendido e deve ser concluído até dezembro. Esse trabalho segue um novo modelo de fiscalização implantado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Nós estamos num novo modelo de auditoria desde janeiro, um modelo revolucionário, muito mais ágil, muito mais importante, tanto que esse tipo de denúncia hoje fica como um foco, diferente do que antes nós fazíamos, ficávamos presos a contas de gestão. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até a próxima! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.